Muito feliz pela aprovação, agradecendo o instrutor Rafael, primeiramente Deus e ele. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Professor Rafael trazendo conteúdo sobre área de exame. Hoje é dia 2 de novembro, feriadão, e vou trazer um conteúdo para vocês aí diferenciado de área de exame no feriado. Me diz aqui nos comentários, no seu estado ou cidade tem exame no feriado também? Me diz como é que é o exame na sua cidade, tá bom? Galera, é o seguinte, há 13 anos atrás eu perdi minha mãe nessa data, dia 2 de novembro, e há 12 anos eu sou instrutor de autoescola. Então eu sempre trago para os meus alunos uma segurança, uma atenção redobrada ao conduzir um veículo, tá bom? Que seja uma motocicleta, um caminhão, o que for, tá galera? Conduzir um veículo não é brincadeira, é coisa séria. Então os meus alunos já me conhecem, eu sempre ali, estou ali insistindo nele e mostrando para ele a realidade de conduzir um veículo, não só para exame, mas no dia a dia sem o professor do lado. Então galera, muita atenção, eu sempre trago conteúdo para vocês aqui, para exame e para o dia a dia de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, hoje eu estou indo para o exame do Barreiro, então fiquem atentos aí, que vocês vão gostar das dicas que eu vou trazer da área de exame, tá bom? Estou levando duas candidatas, estou esperando ela chegar aqui no CFC, para a gente já correr lá para a área de exame do Barreiro, então bora para o vídeo! Aí galera, resolvemos fazer uma aulinha aqui antes do exame, finalizando aqui a baliza aqui e já parti para o exame, ó. Então aqui eu vou guardar os pones agora, muita gente me pergunta, fazer a aula antes do exame é bom ou ruim, Rafael? Na verdade galera, tem candidato que quer fazer essa última aula, se você falar com ele para não fazer e explicar a situação, pode acontecer algum deslize lá no exame e ele achar que essa última aula ia fazer a diferença. Então se o candidato ele quer fazer, eu explico para ele e dou a liberdade para ele poder fazer essa aula, ó. Ela fez aqui cinco balizas aqui, as balizas ficaram ótimas, agora partiu exame! Galera, está um pouco difícil gravar hoje, o tempo está bem chuvoso aqui em Belo Horizonte, mas aqui é a fila da baliza, tá? Eu estou aguardando aqui, a gente vai movimentar o carro aqui agora, esperar os examinadores falarem em call box, que eu vou estar com as minhas alunas aí. As duas passaram na rua, e Deus quiser, as duas também vão passar aqui na baliza. Então vamos aguardar aí, trago o resultado para vocês aí, tá? Liga, fala o que você foi aprovada, fala que você passou nas duas etapas, para liberar o carro. Galera, é o seguinte, estou indo embora aqui da área de exame do Barreiro, as minhas duas alunas foram aprovadas. Quem está aqui atrás é uma outra aluna minha, que é a Tainara. Ela está no processo ainda da habilitação, e eu resolvi trazer ela para ela poder conhecer um pouco. Isso é interessante, porque quebra aquele gelo do candidato, né? O que é exame de direção? É igual eu falo no vídeo para vocês, né? Exame de direção, não um bichete de cabeça, mas é bom o candidato vir e deixar aquele estresse, né? Sair do corpo, para poder conquistar a tão sonhada CNH, tá bom? A minha outra aluna, ela foi embora com o esposo dela, mas a Cristiane está aqui, e eu vou deixar ela falar um pouquinho para vocês aí, como foi esse processo, como é estar na área de exame, e ser aprovada aqui na área de exame do Barreiro, tá? Então, eu vou conduzindo o veículo aqui, e a Cristiane vai falando para vocês aí, tá bom galera? E aí galera, boa tarde, tudo bem? Muito feliz pela aprovação, agradecendo o escritor Rafael, primeiramente Deus e ele, e peço para todos para não desistir do seu processo, né? Que não é fácil, né? Mas a gente não pode desistir, né? E eu estou muito feliz, agradecida demais da conta, entendeu? Prossiga nos seus caminhos, prossiga, entendeu? Nas suas carteiras, porque a gente vamos conseguir, assim como eu consegui. A minha tão sonhada carteira, e muito obrigado, a alta escola, saudade, e o escritor Rafael. Galera, é igual ela falou, né? A gente não pode desistir, é um processo complexo, né? Conto físico, psicológico, mas o resultado final é muito gratificante. Tem a CNH, né? A minha aluna que está aqui atrás, ela ficou mais feliz do que as próprias aprovadas, né? Isso é bom, você estimular o candidato a não desistir, a conquistar a carteira, a chegar na área de exame agora com outro objetivo, com outros olhares, né? Porque tem muita gente, ela falou pra mim, né? Que ela viu a área de exame hoje diferente. Ela achava que era uma coisa e virou outra coisa, né? Então isso é interessante. Se você tiver a oportunidade, conversa com o seu professor, para o seu professor poder te ajudar, tá bom? Eu particularmente tento fazer as coisas diferentes, pra ajudar os candidatos a conquistar a carteira, tá? Então esse é um método que eu uso na autoescola, alguns professores lá também utilizam, outros não. Isso vai de cada profissional, tá galera? Igual baliza. Baliza cada professor e ensina de uma forma, né? Eu tento a forma mais fácil pra ajudar o candidato. Então galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. É só um relato mesmo da área de exame. Hoje é dia 2, feriadão, 100% de aprovação. Isso é muito bom. Vou deixando o vídeo por aqui, deixa o like, curta, compartilha. Até o próximo vídeo, galera! Tchau!